Que da hora! Que da hora! Mano, que da hora, galera! Ó, 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 olha pro camarão, olha pro camarão, ó, ó! Ó, ele solta o veneno! Ah, tá bom! E aí, galerinha do YouTube! Eu sou o Locke, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Jurassic World! Do Parque dos Dinossauros, galera! Muito da hora, se você gosta tem que deixar muito like aí embaixo que é muito importante! Lembrando que eu e o Coruja, a gente tá com o canal Edu, então... Caraca, tá mais travado do que eu! Ah, mas você falou pra mim começar, que aí eu pego embananado! Ai, meu Deus do céu! Mas, bom, galera, estamos aqui em mais um episódio de Jurassic World! Deixa aquela voadora no like daquele jeitão! Se inscreve no canal, porque eu percebi que muita gente tá vendo os vídeos aqui de Jurassic World, então, não são inscritos! Se inscreve agora e ativa o sininho que tá saindo episódios todos os dias dessa série maravilhosa! Uma outra coisa importante, hoje eu postei outros dois vídeos no canal, um de uma Adam que tem sereia! Muito legal, tem como você namorar com as sereias! E também da nossa série de Lobisomem vs Vampiro! Hoje eu enganei a Lauritia lá do time do João, do time do Lobisomem! Então vai lá assistir pra você ver como que aconteceu! E tem o nosso canal em dupla também comigo e com o Coruja! O link tá aqui embaixo na descrição! Tá aparecendo também um card lá! Vai se inscrever, porque tá muito bom! Tá bom demais, né? Tá bom demais da conta! Ixi! É, ixi! Ui, 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 ui! Ui, ui, ui! Ui, 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 ui! Ui, 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 ui! Tá! Tá, galera! Não, peraí! Tô usando! Ai, ai! Mano, é o seguinte, gente! A gente tá aqui no Porto porque muita gente falou que a gente não achou até agora o fóssel de Lofossauro! E eu fui lá no Discord dos meus inscritos, lindos e maravilhosos! Pra quem não sabe, o link tá aqui embaixo na descrição também! Eu tenho um Discord do canal! E lá eles me falaram onde tá o fóssel de Lofossauro que a gente não encontrou! E tem uma referência! Tem uma referência do filme de Jurassic Park! Tá vendo aqui? Tá me seguindo? Tá ali! Ó, me seguam aqui! Tá vendo aqui? Ó, pera! Eita, tá difícil aí, ô Coruja! Tá aqui, ó! Achados e perdidos! Tá vendo? Tá vendo, Monteiro? Tá vendo, tá vendo, tá vendo! Ó, Monteiro! Por que que o Monteiro tá com essa skinzinha aqui? Ele é o Homem de Ferro? Ele é o Homem de Ferro? Eu não... Assim, eu não gostei... Não! Ah, não! Meu Deus! Ah, não! Bota a máscara, bota a máscara! Por favor, bota a máscara! Meu Deus! Meu Deus! Que isso é uma criatura! Ô, ô, Coruja, eu falei... Eu achei que o homem mais feio do mundo era o Loki! O quê? Mas não! Achamos o mais feio, é ele! É ele! Loki! Socorro! Mano, o homem mais feio é você, Coruja! Todo mundo sabe! Até o Ronaldinho, que te ligou naquele dia, sabe! Ele sabe! É o Ronaldinho! O Ronaldinho que te ligou no vídeo lá! Mas enfim, gente, tá aqui, ó, achados e perdidos e aqui do lado tem um spray, um creme de barbear! Quem assistiu o primeiro filme, Jurassic Park, tá ligado que tem uma cena muito top no filme, que é aquele gordinho, ele rouba os DNAs, ele desliga todo o sistema do parque, tá ligado? Por isso que o parque acaba as luzes, os dinossauros acabam fugindo! E esse creme de barbear aqui vai tá... Eita ferro! Ô, bichão! Ah, verdade! É meio que um esconderijo, né? É verdade! E isso aqui é um easter egg, porque não sei se você lembra, Coruja, mas o gordinho de óculos morreu por um dilofossauro! Lembra? Eu lembro disso! E aí ele pegou um negocinho desse, tirou meio que de dentro, abriu, botou os DNAs dentro, exatamente, muito da hora, né? Aí depois tampou com o chantilly, porque, tipo, como ele era gordinho, ele sempre andava com comida, e aí ele colocou dentro do chantilly porque ninguém ia reparar que aquilo era um lugar pra colocar os DNAs, porque não é fácil você pegar o DNA e colocar dentro da cueca, porque senão o DNA morre, ele precisa ter uma refrigerante, um geladinho, vamos dizer assim, e aí a garrafa fazia isso, Daniel! Deixava o DNA geladinho! O que que foi, Monteiro? Ah, eu achei que tava dentro da caixa aqui, ó! É... Guestbook? É o quê? O que que é isso? Guestbook? Hum, não sei! Ah, tem os nomes aqui das pessoas! Albert, Andy, Bart, o que que é isso? É um livro de funcionários, será? Eu acho que sim! Eu não sei o que que é isso, não! Mas é bem da hora de ter colocado essa referência aqui, até porque o gordinho, ele tenta fugir no filme pela doca, só que ele acaba encontrando o caminho errado da doca, e ele acaba morrendo por um dilofossauro que tá com veneno na cara dele e ele acaba morrendo pro bichão. Mano, será que tem mais coisa aqui? Vamos dar uma olhada, porque, né? Ai! O que é isso? O que é isso? O que é? Eu abri, o bagulho bugou ali, não sei o que aconteceu não agora. Não, eu teleportei! Você foi pra ali, eu abri o negócio e apareceu do nada, tipo a margarida. Oi, brotei! Eu acho que não tem mais nada não, mas se tiver outros fósseis pra gente encontrar, comenta aqui embaixo. Bom, galera, já estamos aqui no laboratório, e agora que a gente encontrou uma amostra de dilofossauro, a gente pode, enfim, fazer ele, porque tava faltando aqui pra gente essa espécie de dinossauro maravilhosa. Olha só, tem aqui agora... O que é isso? O que foi esse? Por quê? Eu acho que a gente esqueceu algum dinossauro aqui. É, por quê? Ah, a gente deixou nosso pluma raptor aqui. É verdade. É verdade. A gente tem que levar ele pra algum lugar, mano, a gente não pode deixar ele aqui, coitadinho. Ô, Lucky. Hum? Que dinossauro que tá aqui dentro? Eu não sei, eu tô até com medo de clicar e... Posso ver? Peraí. Põe ele no chão, vai, põe ele no chão. Mira, 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 mira. Calma, deixa eu pegar a flecha. Não, toca a flecha, toca a flecha, fica de boa. Toca a flecha. Vai. Tô mirado? Aham, vai, coloca. Vai. Colocar. Vai logo, vai logo. Não tem como... Ah, eu acho que não tem como aí. Acho que não tem como aí. Deixa eu botar aqui. Não tem como. Eu acho que depois... Depois que tá nesse bagulho aqui, é só em alguns lugares que dá pra colocar. Vendo? Acho que só lá fora. Acho que também não dá pra colocar, mano. Cara, eu não sei qual que é o dinossauro que tem aqui, não, pra falar a verdade. Eu não lembro. Mas ele deve tá aí um maior tempão, coitadinho. Tá preso. Mas enfim, galera. Basicamente agora com esse fóssil de Lofossauro. A gente pode vir aqui e colocar a amostra aqui. E aí a gente pega aqui... Você soltou? Qual que era? Não terou? Ué? Não tinha nenhum. Não tinha nenhum? Não. Acho que tinha bugado. Eu soltei, não apareceu nenhum. Oxe, mano. Ou o dinossauro bugou. Ou é o dinossauro invisível. É, e vai te atacar, mano. Vai vir aí e vai te morder, velho. Pode ser também. Bom, galera. Pra gente fazer aqui o dinossauro, a gente praticamente vai precisar o quê? É... Vai precisar... Deixa eu ver aqui de... Cadê? De Lofossauro... Acho que eu passei direto, mano. Lossapto, Composignat, Eraceratus... Dinossauro. Três DNA de Dinossauro. Dois DNA de porte pequeno. E um DNA de carnívoro. Caraca, o Dinossauro é considerado porte pequeno? Eu achei que ele era considerado porte médio. Não faz muito sentido, não, pra falar a verdade, né, mano? Ele é pequeno no filme, no... No filme... É, hein? É pior que é verdade, né? No filme ele é pequenininho, né? Só que ele não é tão pequeno na vida real. Na vida real ele é tipo um tamanho de um Velocapto. Ele é pequenininho. Pode ser que o dinossauro que atacou lá no filme o personagem, pode ser que ele seja filhote, né, mano? Não sei, mas... Hum, verdade, né? Pode ser. Pode ser, por isso que o tamanhozinho é pequeno e tal. Não! O... É... Nem faz tanto sentido, porque ele é adulto, ele não é pequeno, né? Que nem você falou. Não, não. Por que tá falando que ele é pequeno? Ele é adulto, ele é... Ele é grandão, mano. Tipo... Eu acho que o Dinossauro é um pouquinho maior que o Pluma Rapto ali, ó. Mais ou menos. É sério? Eu acho que são do mesmo tamanho, hein? É, quase do mesmo tamanho. Eu acho que o Dinossauro é um pouquinho maior. Só que o Dinossauro tem aquela parada que ele abre o pescoção, solta o veneno. Sim, sim. Ah! Desculpa! Ah, ele não vai conseguir pegar, quer ver? Ele pegou. Não, antes de você fazer isso, a gente tem que colocar o nome do nosso Pluma Rapto. Eu fiz uma enquete na minha comunidade, perguntando quais seriam os melhores nomes. Lembrando que... O que aconteceu? O que é isso? Alerta vermelho, alerta vermelho, alerta vermelho. Ah, mano. Como assim? Vamos lá que não tá. Verme um. É o Jack, mano. É o Jack, velho. Verme os dois, verme os dois. Ah, não! Ah, não! O Jack tinha... Ah, mano. Você falou que não tinha nada dentro da caixa, Monteiro. Mas não tinha. Ah, mano. Eu ia botar o nome no Pluma Rapto agora, velho. Exatamente agora. Ele ia ter nome, ele ia ter coisa, ele ia ter identidade. Cara, você não tá entendendo. Eu fiz uma enquete hoje com o pessoal. Hoje com o pessoal. Caramba, galera. Eu tô chateado, mano. O bichão morreu de uma maneira mais tonta possível, porque tinha o Cluma Jack. Caraca, foi muito tonto mesmo. E o nome do Pluma Rapto ia se chamar Pluminho. Foi o que a enquete decidiu, tava entre... Ah, não! Tá ótimo, então. Tá bem que morreu. Tava entre Irineu, Norberto e Pluminho. Eu só selecionei o nome de mais balas. E pelo que a galera falou, era Pluminho. É bom que ele não sofre, né, o... É bom que ele não sofre com o nome ruim? É isso que você tá querendo dizer? Tá querendo dizer que o nome dele era ruim? É isso, é? É isso, é? Ué? É? Não. Tô achando que era isso, mano. É isso que eu tô querendo dizer aqui, que isso não é uma verdade. Porque o nome Pluminho é um nome excelente para um dinossauro. Eu, se eu fosse um dinossauro, ia querer se chamar Pluminho. Sério? Não, eu não queria não. Queria não. Queria não. Mas é o nome da hora, é o nome da hora. Pluminho é o nome da hora. A galera que decidiu, o gorujo. A força da galera é a força de Deus. Não, tá certo. Eu tô cortado do Pluminho. Vou pegar a procura de Tão Tá Certo. O Tão Tá Certo dele foi mais golpeado. Legal, tu tá com o pé. Onde tem a comida do dinossauro? Que bacana. Não tem nada aqui, tá vazio. Dá pra jogar a comida aqui dentro. Agora tem, viu? Nossa. Loki. Fala. Tô levando o canguru lá pra casa da árvore. Pode levar ele lá, mano. Que o canguru jack tem que ficar lá. Mas agora eu vou colocar aqui o dilofossauro, galera. Olha só. Que bonitão que é o nosso dilofossauro. Fofinho. Mano, ele é marronzinho. Ao contrário do dilofossauro que sempre é mostrado que é verde e tudo mais. Esse aqui é diferente, galera. É marrom. Vamos ver se a gente tá dando carne aqui pra ele. Eu sei que a gente não vai conseguir domesticar. Mas pra gente crescer ele. Tá vendo que eu tô... Ó. Ó. Caraca, ele é gigante mesmo. Ele é bem maior que o outro. Dá um tapinha nele pra ver se ele vai se atacar igual filme. Será que vai? Ó, ó. Ele levantou a cabecinha. Ó. Ó, ó. Ó, que da hora. Pode ir. Vai, dá um tapinha nele. Só um tapinha. Só um tapinha leve. Oxe, ele tá de boa. Mano, já que o dilofossauro não tá atacando o kurud, vamos fazer o seguinte. Vamos domar ele aqui, daquele jeitão. Aproveitar aqui o Monteiro. Ah, aí eu bato em você. Não, ele... Não, não. Domar que eu falo assim, tá queindo o negócio. Não tem como domar essa espécie. Dá pra domar os raptores e os pulmas. Mas a gente dó... O que é isso? Peguei. Ah, não, mano. Bota a máscara, Monteiro. A gente não falou pra você botar a máscara, mano. Bom, agora a gente vai nos helicópteros e a gente tenta achar um paddock. Alguma coisa do tipo pra gente colocar esse dilofossauro. Que aí tem aquela função de colocar comida. Que provavelmente o porco, a vaca, ele deve atacar, entendeu? Padoque? Padoque. Padoque. Sabe o que é paddock, não? Hum, não tô lembrado, não. Falar a verdade. Então entra no helicóptero aí. Falou! Ó, todo mundo entrou. A gente tava todo mundo desperto, hein? Vamos lá. Vamos descer aqui, ó. Na jaula dos tiros rex. Pode ser? Que ele vai pra trás. Pode ser, pode ser. Como assim ele vai pra trás? Olha, eu não aviso um F5. Ai, não. Você não vai pra trás, o helicóptero cai. Mano, é ele que tá controlando, é isso? Mano, você tá nas minhas costas? Não, oxe. Ué, então olha pra trás. O que é que você veja a cara feia dele aí? Ah, não dá pra ver, graças a Deus. Já perdeu a graça da cara feia aí. Graças a Deus. Eu tô tentando descer o helicóptero, eu juro que eu tô tentando. Como é que desce essa desgraceta aqui, velho? Tô descendo, tô descendo. Tô descendo bem, ó. Ó, ó. A gente tá descendo. A gente vai morrer. A gente vai morrer. Ó. Aqui, meu Deus. Ó. Meu Deus. Ó, rodando, rodando, rodando. Não, não. A legota. É o negócio. Não, não é o motor. Não me deixa aqui. Caraca, o Monteiro deixou a gente aqui pra morrer, mano. Que cara é covarde. Monteiro. Não, ele queria pegar o parque pra eles, filho da mãe, mano. Calma, ele como travou. Monteiro, eu vou colocar o Dilophosaurus aqui. E aí, eu vou pegar. Bota o bicho pra dormir. Bota o bicho pra dormir. Ai. Ai. O bicho atacou. O que é isso que aconteceu? O que é isso? Mano, eu não tô vendo nada. Ah, ele abriu. Ele tá bravo comigo. Caraca. Vem ver, vem ver. Calma, eu tô indo. Caraca, que da hora, que da hora. Ah, que da hora. Mano, olha que da hora, galera. Ó. Ó, ó. Olha, ele fica bravo, ele fica bravo. Ó, ó. Ó. Ele solta o veneno. Ah, não. Mano, dá pra você deixar o bicho dormindo e botar a caixa ali no T-Rex? Monta o T-Rex ali pra dormir, Coruja. E bota a caixa aí. Sai, sai da frente. Pronto. Ai, beleza. Mano, por que o Dilophosaurus tá atacando a gente agora? Ele não tava atacando. Ai, ai, ai. Sai, sai. Ó isso, galera. Que da hora. Ele faz o movimentinho da parada que nem no filme. Ó, ó. Para, Monteiro. Ai. Ele vai matar nós. Ó como que ele olha, mano. Que da hora, igual no filme. Ó, o veneno aqui, ele solta. O veneno deixa cego, mano. Ele soltou o T-Rex e eu fiquei cego. Olha lá, olha lá. Eu morri até. Ó, vamos ver. Ele vai olhar, ó. Ele faz aquela carinha que nem ele fez no filme. E aí ele taca o veneno. Ó. Que da hora, mano. Muito da hora. Ele não tá te acertando, não. Não fui eu. Fui eu. Não fui eu. Mano. Ele tá me atacando? Para. Deixar o bicho para dormir toda hora, coruja. Ô, Monteiro. Vai lá em cima e clica lá para aparecer um bicho aqui. Para ele atacar. Para a gente ver como que ele vai. Você sabe como é que sobe? Vai por aqui. Vai de helicóptero, Burrel. Ele acordou. Ele acordou. Só vem por aqui por cima. Helicóptero? É, só para aqui, ó. Para aqui, daquele jeitão. Quebra madeira aqui, daquele jeitão. Ó. Meu Deus. Muito mais fácil. Viu? Vamos ver. Vamos ver ele atacando ali. Vai. Ó. Ele vai. Ó. Olha lá, tá indo. Ó. Ó. O veneno. Ó. O bicho é bravo, filho. Vai. Brinca. Ó. Agora ele tá olhando pro Coru. Ele tá deitando. Não, eu não. Mas ele erra muito, né, mano? Se você, tipo, movimenta... Ah! Eu botei o T-Rex dentro do bagulho. Ah! Ah! Meu Deus. Meu Deus. Dor, dor, dor. A léa tá vermelho. A léa tá vermelho. A léa tá vermelho. Mano, eu coloquei sem querer, velho. Sem querer, galera. Meu Deus do céu. Que perigo, mano. Que perigo. Mas hoje a gente fez o Dilophosaurus, um dinossauro incrível. Se você tá vendo o vídeo até agora, deixa aquela voadora no like. Se inscreve aqui embaixo. Não esquece de ver os vídeos que saíram hoje de sereia, que tá bem legal. De lome-zomem versus vampiro. Bem da hora também, mano. Caraca, eu tô se pego. É, agora te acertou, né? Tá aqui, enfim. Meu Deus. Caraca, quem botou a família de ovelha ali, velho? Caraca, mano. Sai daí, Coruja. Deixa ele aí por enquanto. A gente precisa encontrar padroques pra ele. Galera, uma outra coisa também. Eu tava dando uma olhada e muita gente falou de alguns dinossauros de algumas espécies que não tem no Dinosaur Recipe. E eu não sei se tem na ADO. A gente falou de Baryonyx, de umas paradas muito loucas. Então, comenta aqui embaixo quem souber dos dinossauros que tem certezamento aí dentro dessa ADO maravilhosa que a gente tá jogando. Mas, praticamente, a gente tá fazendo os dinossauros que tem aqui. Agora, não sei se você não tá aparecendo porque a gente não tem um fóssil, a gente não encontrou algo do tipo. Mas, vocês precisam me ajudar, mano. Comenta aí embaixo. Porque esse fóssil do Dilophosaurus, eu só fui descobrir graças ao Vinícius, um membro lá do canal. E que mandou pra mim. E também do Shell, que é um outro membro do canal. Que mandou lá no Discord. Então, se não fosse eles, eu não ia saber que tinha esse fóssil. Então, se tiver algum outro fóssil que a gente não tem aqui encontrado, vocês falaram também de um Anquilossauro. E, realmente, um Anquilossauro, eu acho que eu não tenho fóssil do Anquilossauro. Se eu não me engano, tá lá na girosfera, pelo que vocês falaram, né? Enfim. E tem também os dinossauros bioluminescentes que a gente vai começar a fazer. Que é, praticamente, fazer um Dilophosaurus, só que colorido, Coruja. Ele é muito louco e muito bonito. Você não tem ideia, mano. Imagina aquele bichão lá. Colorido? Só que colorido e brilha no escuro. Tem todo um... Caraca! Tem LED? É, tipo LED, Montanha. É tipo o teu peito aqui brilhando. Tipo isso. Entendeu? Entendi. Vai ficar bonito, hein? Vai ficar bonito. Ah, essa barbichinha aí. É, tá te copiando. Ah, primeiro ele botou o Homem de Ferro. Primeiro ele botou o Homem de Ferro. Depois ele botava a barbichinha. Ah lá, ele tá com sorriso também, ó, sorrisinho. Essa barbichinha é feia. É, tô achando que ele quer te copiar, Coruja. Ó, ó. Tá te copiando? Ó o olho. Tá com cuidado, hein? Ó o olho também, ó o olho. Esse olho é feio. O olho não parece nada com Coruja. O Coruja tem um olho bem grande. O olho do Coruja é bem enorme, né? Botei ele pra correr. Botou ele pra correr e matou ele. É assim. Vai, enfim, galera. Comenta aqui embaixo, nomes para o nosso didofossauro. Sejam criativos. Vou fazer uma enquete também na aba Comunidade. Então, ativa o sininho aí pra você receber essas enquetes maravilhosas. O episódio vai ficando por aqui. Deixa o likeão, se inscreve. Eu vou indo nessa. Beijo, não foi? Tchau. Tchau. Fui, falou. Falou.